Mulheres que trazem no rosto e na alma uma história de luta e muita sabedoria. Dia e noite, ali estão elas, firmes e fortes. Mas em casa são mães, como a sua, como a minha. Mães que se orgulham do que construíram e da educação que deram aos filhos. Muitas trabalham na madrugada na capital goiana. E nós fomos em busca de algumas delas para conhecer mais de perto essas histórias. Mas quantos filhos você tem? Quatro filhos. Qual a idade? Tem um de 22, um de 13, a outra tem 19, já é casada e a outra tem 8 anos. Tem esse negócio mesmo, não dando só mãe, mas tem esse negócio mesmo assim, tipo, tem 22 anos, acha ainda que é criança? Tem. Jura? Já, já que tem. Puxa a orelha. É. Quanto mais velha eles vão ficando, mais trabalho eles dão. Independente se é homem ou mulher? Independente se é homem ou mulher. E se fosse agora para você olhar para os seus filhos ali e pedir um presente do Dia das Mães? Ah, ó, eu nunca pedi não, porque todo ano eles lembram, me dão lembrancinha. O que que eles dão? Eles me dão jogo de panela, jogo de talher. Deixa eu falar. Gosto muito da minha comida. Só me dá licença, eu falo um negócio. Gente, não é chá de panela. É Dia das Mães. É dia das Mães, é verdade. Não é que tal ganhar um perfume? É, às vezes eles dão também da roupa. O salto. Saltam 15. É, sapato. Eu gosto de dar sapato. Muito bom. Mais importante é a saúde dos seus filhos, né? É sim, com certeza. Agora, para falar em mulher, uma mulher forte, está há quatro anos como presidenta ou é presidente? Vou perguntar para ela. Da Feira da Madrugada é a Patrícia. Olha a Patrícia ali, ó. Patrícia, primeiro eu quero agradecer. Viu? Você fala com a gente? Um beijo. Patrícia, presidenta ou presidente? Tanto faz, né? Não interessa. Não interessa. Interessa é a função que a gente cumpre aqui perante todas as mulheres. São 532 famílias e regidas pela sua totalidade de mulheres. 532 famílias, a maioria aqui mulheres, né? Em todas essas bancas da Feira da Madrugada. Na Feira da Madrugada. Qual o pedido de uma mãe para um filho hoje? Qual seria o principal pedido? A gente trabalha com esse sacrifício. Eu levo minha filha para a madrugada desde três anos de idade. Minha filha foi criada em feira, né? O que a gente pede para o filho da gente, para valorizar tanto o sacrifício do trabalho da nossa madrugada, é que estude, seja honesto, tenha caráter, dignidade. Inclusive, que estude, de fato, para não precisar de trabalhar na madrugada. Elas pegam no pesado, sem frescuras. Esta é dona Ediene, produtora rural há 17 anos. Vive no mundo das folhas. E, ó, se você quiser alface, uma rúcula ou aquele temperinho verde, ah, é com ela mesma. E foi assim, vendendo folhagens, que ela criou e formou dois filhos. Como é que é o sentimento hoje, chegando o dia das mães, né, senhora, em relação aos seus filhos, olhar e ver que o trabalho valeu a pena? Valeu, com certeza, meu dever cumprido, né? Agora é eles, né? Eu vou dar uma continuidade aqui, mais uns 5, 6 anos, aí eu quero aposentar. Para dar conta? Do, com fé em Deus, vou dar, eu vou pescar. Verdade. Agora, a senhora não gostaria de ganhar uma vara de pescar no dia das mães, né? Não dá, não? Não, com certeza. Você sabe que até que eu gostaria? Jura? Juro. Como assim? Ah, eu vou falar para você, não existe, para mim não existe coisa melhor, eu não tenho tempo, né, de pescar, mas se eu ganhasse uma vara, assim, boa, sabe? Profissional. É. Não que ela esteja pedindo isso, mas, né, se, né? Não que ela esteja pedindo, mas se, sabe, eles quisessem dar, eu queria. Não tem felicidade maior para a mãe do que os filhos chegarem em casa, se tiver netinho com os netos, né, noras para um almoço, eu acho que não tem coisa melhor. E o que seria de nós? Filhas e filhos sem mães, como Ediene ou Iracemas, mulheres que mostram que aqui a determinação é arregaçar as mangas e ir à luta, mas sem perder o brilho no olhar e aquele sorriso com um único objetivo, ver a alegria dos filhos. Feliz Dia das Mães, Mulheres Lindas!